E aí pessoal, tudo bom? Olha só, a aventura de hoje é subir aqui o Glaciar Mertial. Estamos aqui com um grupo de brasileiros da excursão. Vamos agora subir aqui, estamos a 400 metros, vamos subir até 550 metros para poder olhar o Glaciar. Está mais para trás ali. Vai ser a nossa aventura de hoje. Carol Aventureira aqui, incrivelmente, acompanhando todas as jornadas aqui, se superando, respiração cada dia. Incrível a força dessa menina, hein? Glaciar estar é na montanha que faz parte da Cordilheira dos Andes, né? Está lá no Chile, né? Do norte ao sul. E aqui, por conta das placas tectônicas, ele começa a ir de oeste para leste. Então ele vira aqui, né? Nessa parte da terra do fogo. Então esse Glaciar faz parte da Cordilheira dos Andes. Música 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 Se inscreva no canal Não é fácil não Chegamos agora finalmente Depois de subir 550 metros Conseguimos chegar aqui Ao ponto de observação Olha lá Atrás da gente Aqui está bastante chovendo Chovendo bastante como dá para ver aqui Enfim Ali em cima é o Glaciário Martial 550 metros Faz parte aqui da Cordilheira dos Andes Então é mais um ponto turístico Muito interessante Aqui do fim do mundo Do Ushuaia Conseguimos mais essa Agora tem que descer Obrigado por assistir! 2x2 2x2 1x4 1x4 2x4 1x4 2x4 2x4 3x4 Tchau, tchau.